Mais uma noite chega E com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda E é de pedra a porta do seu coração Mesmo a fim eu me fascino Fecho os olhos que tudo a razão Mas não esqueço desse seu jeito Realidade morra de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos os meus planos Te venerar em minha China Hoje é de meu querer Mais uma noite chega E com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda E é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino Fecho os olhos que tudo a razão Mas não esqueço desse seu jeito Realidade morra de toda ilusão Eu juro, eu juro, eu juro que te amo É por você todos os meus planos Te venerar em minha China Hoje venerar em minha China Hoje vende o meu querer Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro que te amo Te amo, eu juro, eu juro que te amo Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro